Sente a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá geral na pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Então passa lá em casa, tô fazendo várias nada Traz o isopor porque hoje a tarde vai dar pra hora Presta atenção que hoje a missão É ficar suave numa boa, tranquila Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Se joga nessa brisa até o dia amanhecer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Se joga nessa brisa até o dia amanhecer E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.